O que é a quantidade de proteína? O que é a quantidade de proteínas que são encontrados em alguns gafanhotos, eles fizeram uma comparação que viram que apesar do tamanho do gafanhotos ser pequeno, ele tem mais quantidade de proteína se comparado com a carne de ovinha. Existe até um dado que foi adquirido, que eles quantificaram e descobriram que um do gafanhotos existe cerca de 75% de proteína, quando um do gafanhotos encontrava apenas 55%. Então, aí mostra a diferença de quantidade de proteína apesar dos animais terem tamanhos diferentes, despropossibilidades. E aí, esses dados, eles fortalecem cada vez mais a importância de utilizar os insetos na alimentação humana. Com base nisso, a gente começou a fazer um levantamento de como a antropetomofagia era vista, não só no Brasil, mas em outras localidades do mundo. E nós começamos a pesquisar, de forma bem básica, como a visão das pessoas sobre o consumo dos insetos. Como é uma coisa muito mais cultural, a gente agora tenta minimizar essa problemática da questão cultural. Como é que a gente está fazendo isso? A primeira coisa é dar para as pessoas que o consumo de insetos é algo extremamente normal, saudável e tem um custo-benefício em relação ao consumo de obras que pode ser proteína muito melhor. Esses insetos são criados em cativeiro, com um ambiente controlado, com ração específica, com uma higiene muito rigorosa. Por isso que ele está servindo como alimento humano também. Quanto ao tenebre do gigante, que é essa aqui, essa espécie, é uma espécie que é um pouco dificultosa para criar devido a sua reprodução, mas ela vem conquistando cada dia o paladar das pessoas. O próximo é o grilo, o grilo preto, é um grilo que é encontrado na nossa natureza aqui, mas é um grilo que já é criado em cativeiro há muitos anos. É um grilo que se alimenta basicamente de uma ração específica, mas que é um concentrado proteico, que faz com que ele fique bem vitaminado, vamos dizer assim. É, temos também aqui a barata cinera, que é uma espécie de barata, que é basicamente a que mais tem proteína aqui, desses insetos, devido a estudos já realizados. E, só isso, e mais um aqui que também é o tenebro comum. Esse aqui é o mais comum, que é o tenebro molitor, que é o que é mais criado no mundo todo. E também o mais conhecido, eu acho, dos insetos criados em cativeiro.